Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 8 de maio de 2023, segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana. O açude Castanhão nas últimas 24 horas aumentou 1 centímetro, está na cota 91 no centímetro 1. O acúmulo total em 2023 é de 5 metros e 20 centímetros. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal desde Viana. Ele está hoje com um percentual de 31,61%, isso corresponde a um volume de 2 bilhões 118 milhões de metros cúbicos. A vazão para o Rio Jaguaribe está de 5.687 litros por segundo e a vazão para o Iber Castanhão está de 2.948 litros por segundo. Seja membro desse canal ou colabora aí com o nosso trabalho via Pix, ajuda muito as nossas viagens. Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? O link está aqui na descrição. Para alcançar a cota 95, precisa subir 3 metros e 99 centímetros. Para alcançar a cota 106, que fica acima da comporta, precisa subir 14 metros e 99 centímetros. Sobre a transposição do Rio São Francisco, mais um dia. Continua tudo parado, pessoal. Tudo parado, então o açude Castanhão não está recebendo as águas do Velho Chico em 2023. Em comparação com o ano passado, o açude Castanhão está com 9,55 pontos percentuais a mais. Ele estava o ano passado com 22,06%. Valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser.